Ei! Começando mais um Você na TV, pessoal do Jardim Tremembé! Jardim Tremembé e mais o quê? Mais o quê? Fez o quê? Franco da Roy! E vocês de casa, se do programa Amanda, Amandinha, o Santos, segura! É o seguinte, hoje esse programa é uma coisa impressionante. Vou lhe contar, é o seguinte, o que não falta aqui é confusão, polêmica e emoção ao mesmo tempo. Vocês imaginam uma noiva, noiva, quem já foi deixada no altar? Quem já ia casar e na hora cancelar o casamento? Alguém aqui da plateia, na hora, não estou dizendo no altar, mas antes do altar, um dia antes ou no mesmo dia. Ninguém? Vocês conhecem alguém que já fez isso? Não? Você conhece? 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 Eu também conheço. E presta bem atenção, você conhece alguém que casamento... Vai casar, conhece Amanda? Eu não conheço, mas eu também nunca deixei ninguém no altar, mas eu já recusei um noivado. Ah, já recusou um noivado. Fui pedido em noivado e devolveu. Não, 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 mas isso é uma coisa, pedido em casamento, falando, não quero ficar noiva. Mas eu digo, ficar noiva e no dia ir embora? Não. Não. Pois é, coisas acontecem, por isso que a vida está aí para isso. Presta bem atenção que vocês vão ver agora. É o seguinte, a Sarah, a Sarah tem um segredo para o noivo, né? A Sarah, ela é a noiva. Tem um segredo para o noivo que é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Não é que ela vai abandonar o cara não, tá? Não. É isso. Mas é pior que isso. Olha a reportagem com a Kelly, acompanhe. Bom dia, João. Eu estou aqui ao lado da Sarah e ela procurou a nossa produção, pois ela está muito angustiada para revelar um segredo. Um segredo, João, que pode mudar toda a vida da Sarah. Tudo bem, Sarah? Eu gostaria de saber um pouquinho da sua história para a gente entender o porquê que esse segredo está te prejudicando tanto. Eu era casada, né, no passado. E no meu passado, a gente brigava bastante, né? Tinha muitas brigas. E no meio disso tudo, a gente resolveu separar dele. Você tinha briga por que motivo? Era por causa de ciúmes. Era muito ciúmes e a gente brigava bastante. E nesse meio, período que eu terminei o meu relacionamento, eu, no caso, estava trabalhando. E no meu serviço, eu reconheci um rapaz, né? Aí a gente começou a conversar entre eu e ele e tudo. E ele tem dois filhos, né? E nesse primeiro ano, na minha primeira relação, eu tive um filho. Aí eu já conversei com ele e tal, se ele podia aceitar, né? Eu que já tenho um menino e tal. E a gente se conheceu por aí. Sarah, parece que você ajudou muito ele, né? Desde que você o conheceu. Isso, ele tinha saído até do emprego, né? No primeiro emprego que ele teve, que ele me conheceu. E nesse primeiro emprego dele, ele bebia bastante. Ele bebia muito e a gente se conheceu assim. Aí eu conheci ele, ele falou assim pra mim se eu podia morar com ele. Eu conversei com os meus pais direitinho pra ver se eu podia mesmo, eu vi mesmo pra ver se eu podia mesmo conhecer ele. E quando a gente se conheceu, aí eu falei pra ele que eu queria mesmo morar com ele, né? Aí nesse caso, foi aí que eu engravidei, né? Agora eu tô grávida já de um mês e eu tô muito feliz, né? E esse segredo que eu tenho pra contar pra ele, e eu espero muito que ele me compreenda, né? Nesse segredo que eu tenho pra falar pra ele. Você sabe que o que você vai revelar é muito grave, né? Não é qualquer homem que vai aceitar isso. Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu espero que ele não fique muito chateado, né? Que eu vou revelar pra ele. Por que você teve essa ideia de vir aqui no programa revelar esse segredo? É porque assim, é porque ele não conversa muito comigo, né? E eu vim mesmo em Direito Nacional pra poder falar pra ele, pra poder explicar o porquê desse segredo, né? E é o meu maior desejo, é tipo um fetiche meu. Sara, alguém da sua família sabe desse segredo? Não, ninguém da minha família sabe. Ninguém entenderia também. Mas pro meu lado, é o que importa mais é a minha felicidade. Então pra mim, eu não tô nem indo pra opinião deles. Minha mãe vai ficar chocada, né? Ela vai ficar sabendo desse segredo que eu vou ter que revelar pra ele. Mas mesmo assim, pra mim o que importa é isso. Eu sendo feliz, pra mim tá bom demais. O que importa é a minha felicidade mesmo. Você tem certeza disso? Então, depende dele, né? E no caso ele me deve, né? Por todas as coisas que eu já fiz por ele, né? Pelos filhos dele. E eu trato os filhos dele como se fossem meus filhos, né? E eu preciso muito que ele me compreenda, que ele aceite, né? Casar comigo dessa forma. Eu espero que a Sarah consiga revelar o segredo. Muito bem, Kelly. Sarah, entra aqui, por favor. Entra aqui. Bom dia, Sarah. Bom dia, João. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Senta ali, Sarah. Sarah, você tá noiva há quanto tempo? Do Adriano, né? Eu sou o Adriano. Quanto tempo você tá noiva do Adriano? Um ano e meio. Um ano e meio? Isso. Muito bem. Eu vi você conversando com a nossa repórter, com a Kelly. Eu quero saber o seguinte, você quer mesmo revelar esse segredo? Sim, quero muito revelar. Você tem certeza que você quer revelar isso pro teu noivo? Sim. Eu olhei pra cara dela e ela se assustou comigo, hein? Ela se assustou e ela ficou assim, acho que eu não vou revelar mais isso, não. Quer ou não quer? Quero revelar. Depois não diga que eu não avisei, vai dar problema pra você. Adriano, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Bom dia. Bom dia. Prazer te conhecer. Tua noiva quer te revelar um segredo. Quer dizer, a profissão já te falou. Senta aí, meu amigo. E aí? O que que você acha? Um ano e meio, noivo. Noivo. É? É. Você tem certeza que você quer revelar esse segredo? Você quer se revelar mesmo? Muito. Demais, até demais, João. O segredo tem a ver com uma gravata. Você gosta de gravata? Gosto. Gosta de gravata? É, garoto. Você gosta de buquê? Não. Não, claro que não. E tem a ver com o véu da noiva. O segredo. Eles não vão casar? Vocês não vão casar? Sim, é o meu desejo casar. É o meu desejo? Você não quer casar? Quero. Você já casou alguma vez? Não. Você já casou alguma vez? Não. Então. Quando vocês casar três que nem eu, tu vai ver como na terceira... O buquê chega uma hora que já até estragou, coitadinho. Atenção. O segredo tem a ver com uma gravata, um buquê e um véu da noiva. Quem sabe o segredo? Estou sem réis. Quem sabe? Está pronto para revelar o segredo? Estou pronta, João. Ninguém vai adivinhar o segredo. Nem que queira. Eu vou dar dois mil reais. Pode botar dois mil. Mas antes é o seguinte. Um casal casado três anos. Três anos casado. Três. Três anos. Tem uma filha de nove meses. Estão separados há quatro meses. Sabe por quê? Porque o Billy acha que a filha não é dele. Acho que é de outro. E fez o DNA. Bom dia, João. Hoje vou contar a história de Diluane e Billy. Eles foram casados por três anos. Tiveram uma filha que hoje tem nove meses. E estão separados há quatro meses. No começo do casamento, tudo ia muito bem. Mas depois de um tempo, com o excesso de trabalho do Billy, o relacionamento se desgastou. E com um telefonema, tudo mudou. Com este telefonema, o Billy começou a ficar desconfiado se ele era ou não o pai dessa criança. Vamos entender melhor essa história. Billy, primeiro eu queria entender como que era o seu relacionamento com a Diluane lá no começo. Bom, a gente se conheceu num baile. E passando cinco meses, a gente passou a morar junto. Teve um dia que eu precisava fazer uma hora extra. Eu liguei pra casa pra perguntar se tava tudo bem. Onde que eu escutei vozes de fundo. Nessa que eu escutei vozes de fundo, eu cheguei a perguntar. Leu de Luane, quem tá aí? Ela falou, ah, minha amiga. Dei um tchau, dei um beijo. E pra ela, ela tinha desligado. Mas eu continuei escutando vozes assim. A conversa dela continuou. O que que você ouviu exatamente nessa conversa de telefone? Então, eu vou passar da forma que eu ouvi da boca dela pelo telefone, né? Ai, amiga, eu me arrependo muito de ter ficado com o Billy. Eu era mais ter ficado com o Léo, porque ele era mais atencioso, era mais carinhoso. E que minha filha deu sorte. Foi dessa forma que ela passou. A Diluane falou o que pra você dessa conversa? Ah, ela não soube muito se explicar, não. Porque eu também não soube muito escutar também. Ela ia falar e quando ela ia começar, eu não conformava. E não atrapalhava, não deixava ela se explicar assim. Não tinha como, assim, deixar ela falar. Muita raiva no peito, sabe? Eu estou aqui com a Diluane. Diluane, eu queria que você me falasse como que você se sente a partir deste momento que o Billy pediu. O que você pediu o exame de DNA? Ah, me senti um péssima, arrasada. Porque uma pessoa que viveu comigo três anos e não confia em mim. E o amor que ele falava que sentia por mim. Onde fica? Mas o que aconteceu para ele ter feito este pedido? Ah, então, ele pegou uma ligação. Escutou, entendeu? Ele me ligou tudo, estava em casa. Ele me deixava muito sozinha. Eu vivia trabalhando 24 horas. Aí, eu peguei, liguei para a minha amiga. Falei para ela, vem em casa, conversar e tudo. Aí, tá bom. Então, estamos lá conversando. Nessa, ele pegou, ligou, para querer saber como estava eu, a bebê. Eu peguei e falei que estava bem. Bom, agora nós estamos vendo o Billy, fazendo o exame. O tchau, para mim, tinha desligado o telefone, né? Aí, ele escutou na ligação que eu tinha falado que eu tinha me arrependido, ter ficado com ele, que o Léo era mais antecioso, tudo. Mas não foi nesse sentido, entendeu? O que você quis dizer com essa frase? Ah, então, eu quis dizer o quê? Que minha filha teve sorte de ter um pai como ele e que o Léo só queria zoeira. Não queria nada com nada, nem responsabilidade nenhuma. Quem que é o Léo? O Léo é meu ex-marido. Mas a filha é do Billy? É do Billy. E ele pediu o teste e eu estou aqui para provar para ele que a filha é dele. Como que vai ficar o relacionamento de vocês depois do resultado? Ah, eu não quero nem papo com ele. Acabou, entendeu? Que vai dar positivo esse teste, entendeu? E ele para lá e eu para cá. A Diluana está categórica. Para ela, o relacionamento acabou. E será que essa criança é filha do Billy? O resultado eu deixo com você aí no palco. Muito bem. Obrigado, Graziele. Vem cá, Billy. Vem cá, Billy. Vem cá, meu querido. Tá bom? Prazer. Bom dia. Senta aí, meu irmão. O cara é forte. O cara quase quebrou minha mão. Fica aí, tranquilo. Ô, Billy, me diga uma coisa. Você desconfia que a tua mulher saiu com o outro? Porque você acha que o filho não é teu? A filha é uma menina, né? Olha, João. Minha situação é bem complicada mesmo. Por que é complicada? Eu me deparei com essa situação. Eu fiquei bastante irado, nervoso por dentro. Por quê? Posso te passar o começo, meio e fim? Pode, meu. A situação é o seguinte. Começou de que forma? Eu, baladeiro, solteiro, curti uma balada. Cheguei na balada, tinha um amigo meu, que eu não sabia que era amigo dessa pessoa também, que é minha ex-esposa, no caso. Tá. Me apresentou ela, conversamos. Nesse decorrer, a gente trocou contatos e tudo mais. Sei, sei. Só que nesse decorrer, trocamos contatos, saímos outras vezes. No caso, vi que dava pra ter um relacionamento. Nessa situação, passasse o tempo, a gente foi morar junto. Quatro meses, quatro meses e meio, a gente foi morar junto, depois que a gente se conheceu. Claro. Só que, no começo, ela sabia, trabalho como produtor de evento, o trabalho é corrido, tem vezes que você tem horário pra entrar, mas não tem hora pra sair. Porque da minha parte mesmo, eu sempre quis lutar assim, sempre pra ter um aconchego melhor pra família. Claro. Sempre cheguei um sonho assim, de ter um carro assim, pra facilitar mais a nossa vida, o dia-a-dia. Entendi. No decorrer, ela entendeu de boa, entendeu super legal. Só que foi mudando isso, porque todo relacionamento no começo era mil maravilhas. Sei. Só que no decorrer, isso foi mudando, ela foi perdendo a paciência, porque meus clientes, eu busco o quê? WhatsApp, Facebook, redes sociais. Vou falar assim, no geral. Redes sociais. Onde que ela já pensou de outra forma. Pensava que eu tava conversando com outras pessoas, de safadeza, com mulheres, sabe? Jogando conversa fora. Onde que, na real, o objetivo, o foco era o trabalho mesmo. Certo. Um certo dia, eu tive que esticar o horário, no caso, uma dobrada de horário. Tive que esticar. Nesse decorrer do dia, eu liguei pra casa normal. Oi, amor, tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá, bebê? Tá tudo bem em casa? Um, ela foi passando. Nesse decorrer, eu vi voz de fundos. Já fiquei, como? Já com a mente, pé atrás, né? Falei, oxe, minha mulher tá em casa? E tem voz em casa? Perguntei, amor, quem tá aí? Ela, não, minha amiga. Como você tá trabalhando hoje, você vai ficar bastante tempo fora até chegar a noite. Chamei ela pra gente conversar, falei, tudo ok, beleza, então. Pra ela, ela ficou como se eu dei tchau pra ela. Mas, na verdade, ela só colocou o telefone lá em cima da estante. Eu continuei na linha. Ela deixou o telefone na estante ligado? Ligado, eu continuei na linha. E ela pensou que tinha desligado? Isso, porque ficou aquilo na minha mente. Por mais que ela falou que é amiga dela, mas, assim, ela nunca... Bom, só pra entender. Certo. Você, ela pensou que o telefone tivesse desligado, a amiga tava lá na casa de você. Correto. E você tava ouvindo que ela conversava com a amiga. Certo. Nesse decorrer, eu vou falar do jeito que ela falou. Eu escutei assim, ai, amiga, eu me arrependi de ter ficado com o Billy. Aí eu já, opa, como assim? Arrependeu de ter ficado com o Billy? Você ouvindo isso? Doutando isso. Nossa, na hora já me bateu a ira. Aí ela pegou e falou assim, nessas palavras, ai, o Léo era mais atencioso. O Léo. Minha filha tem sorte por esse lado. E até aí, o que tem a ver da sua filha não ser sua? Ah, deixou entender, deixou vários horizontes, vários pontos de interrogação sim. Deixou entender que a filha não é minha. Deixou entender. Deu entender? De vários anos. E aí você pediu o DNA. Pediu o exame do DNA. Mas você tá separada dela há quatro meses? Tô há quatro meses. Você que saiu de casa? Eu que decidi sair de casa e pediu o exame. E a menina tem nove meses? Tem nove meses de idade. Quer dizer que você desconfia que a filha não é sua? Ah, totalmente, João. Muito bem. Vamos chamar aqui, então. Nós vamos ver aqui a Diluane, né? Diluane, entra aqui, Diluane. Diluane, entra aqui. Muito bem. Bom dia. Bom dia, João. Prazer. Senta aqui, Diluane. Bom, é o seguinte. Como você é sem vergonha, né? Ah, sem vergonha. Aí você passa por isso. Você que faz entender outras situações ao contrário. Agora a culpa é minha. Eu chego aqui. Eu chego aqui. Eu chego na minha filha. Você que se expôs, querido. Ô, Diluane, você foi lá que eu vi ali na Biomed DNA. Você levou a neném pra fazer exame de sangue, exame de saliva. E ele também foi fazer exame de sangue, exame de saliva. Tá aqui o exame. Tá aqui o exame. Você vai se arrepender. O exame tá aqui. Você que vai se arrepender. Você que vai se arrepender. Você que vai se arrepender. Ó, são duas cópias, uma pra cada um. Nós vamos... Pelo que eu vi aí, você acha que realmente a filha não é sua? Ah, deixou diversas dúvidas na minha mente. Onde que eu tô mais pra esse lado aí, João. Enquanto eu não vejo o exame, viveu comigo três anos e desconfiando de mim. O que é que você tá de conversa furada com a amiguinha dentro de casa? De papo furado enquanto eu tô trabalhando. Por que você não escutou toda a ligação? Como que dá pra escutar toda a ligação? Por que você não escutou até o final? De papo furado? Bom, então vamos abrir aqui que nós já vamos ver agora se ele é o pai ou não é o pai. Vocês acham que ele é o pai? Olha o auditório. É o pai? A última que teve aqui disseram que é o pai e não é. Viu comigo três anos e desconfiando de mim. Quando foi? Agora chega aqui e fica de desculpinha? Ó, é o seguinte. Desculpinha você pediu, né? Atenção. Nós vamos ver, nós vamos ver então. E se ele não for o pai? Ele é o pai. Ah, João, eu mesmo da minha parte assim que nem... Ele viveu comigo três anos, ele é o pai. Peraí, peraí, você registrou a menina? Registrei a menina. E se ela não for sua filha? Como você acha? Ah, João, eu vou falar pra você. O meu sentimento como pai nunca vai mudar. Porque quem é pai, quem cuida, quem acompanha, quem cria... A menina é sua filha assim. Dá licença. A menina é sua filha assim. Mas se não for? Se não for... Ah, João, eu por mim mesmo, palavra de homem mesmo, qualquer homem reagiria dessa forma. Eu não tenho como mais se reatar com ela, eu não tenho como seguir mais pra lugar nenhum. Eu que não quero, que a filha é sua. Ah, até agora você que não quer, né? É. Muito bem, então é o seguinte, mas se a filha não for sua, deve ser de outra pessoa. Com certeza. Correto? A filha é dele, sim. Quem tem que bancar a criança, as coisas, as despesas da criança, é o pai. Não, correto. O pai tem que tomar a atitude da situação, se realmente não for minha, o pai vai ter que fazer o papel de pai, mas o amor, o sentimento por criança muda. E você garante que o filho é dele? O filho é dele. O filho é dele, mesmo. O filho é dele. Você é que é sem vergonha. Bom, eu não sei quem é, não conheço. Vamos então revelar o exame de DNA. Atenção. A Biomed DNA, a Biomed DNA, fez o exame, o suposto pai, né? É Billy Anderson dos Santos. Isso. É isso? Correto. Billy Anderson dos Santos. O nome da criança nós não vamos dizer para poder... Tem o estatuto da lei da juventude. Faz favor, faz favor. Olha, calma, gente, calma. Eu sei que é difícil. É desagradável, é desconfortável totalmente, Ju. Ela também é desagradável. Não 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 é desagradável. É complicado. De chegar a se deparar com uma situação dessa, né? Meu amor, é esse que você fala. Bom, quem assinou aqui o exame foi o Carlos Anderson Mendes da Silva, responsável técnico-farmacêutico-bioquímico da Biomed DNA. Quero ver. Bom, 99,9% diz o Sininho. O suposto pai, de acordo com os resultados obtidos na análise de locus e DNA listados acima, tem a probabilidade de paternidade, será? Tem a probabilidade. É o pai. Descensa, deixa ele falar para nós ver, então. Será que ele é o pai? Quer dizer, o resultado, se for 99,9%, ele é o pai. Se não for, ele não é o pai. Eu sou o pai. Ele é o pai. Você acha? É o pai. Isso é ela que está falando, né, João? Quem acha que ele é o pai? Entender errado quem deixou por ela. Quem acha que ele não é? Você é do plateia. Quem quer ir na plateia e passar por uma situação dessa e é filho como? É difícil, sim. A minha mulher sabe. Se não for, você se separa de vez. Na hora. De bate-ponk. E você vai mandar ela procurar o pai. Vai procurar o pai. Ele vai pagar a pensão ainda. Não falei, João, meu sentimento como pai. Se ele for o pai, você não quer mais ele mesmo assim. Não quero, que nem ele falou lá, quando nós fomos fazer o exame. Você falou que nós ia conversar, não tem conversa. E o que você tem que você ficar falando de Léo? Léo, eu estou lá trabalhando, ripando, dando suor lá na empresa. E você quer falar de Léo? É sua cara como marido, sustenta ele e sua filha, porque é sua filha. Muito bem. Bom, o resultado diz o seguinte. Com 99,9% você é, minha querida. Toda mulher é o pai, meu filho. É, é, sabe? Mas teve uma mulher que veio aqui e que errou, meu. Então eu já vou te dizer que você, infelizmente, você falou uma coisa que não deveria ter falado. E porque ele realmente... Senhora, aqui eu estou ofertando, cara. Ele realmente é o pai. Espera aí, meu. Ô, 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 calma. Ele é o pai. Ele é o pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, agora é obrigado, Senhor Jesus. Porque numa situação dessa, João... Agora é obrigado, Senhor Jesus. Numa situação dessa, se fosse... Até agora, você ia largar a mulher. Se fosse ao contrário, né, João? Mas eu como... Agora, agora você quer ela. Não, eu como homem, eu vou tentar conversar com ele. Olha lá como é que ela fica. Conversa assim, João. Essa é a tua cópia. Mas eu como homem... Ele é o pai. Ele é o pai. Mas, João, eu como homem, eu vou tentar pedir desculpa. Vai tentar? Eu vou tentar. Até agora você está falando que não era. Não tem desculpa. Você me desculpa? Não. Por quê, então? Não, vai fazer essa obrigação de pai e pagar a pensão. Tá vendo, João, como é que é? Pra você te conhecer, vai ali, vai ali. Deus te proteja, tá? Saúde pra neném. Vai lá, meu irmão. Obrigado, João. Vai lá. Obrigado eu. Quero ver... Por aqui, por aqui, meu! Vai por aqui. A mulher tá brava contigo. Até 10 minutos atrás, o cara não queria mais a mulher. Agora ela quer reconquistar, porque ele descobriu que é o pai. Esses homens são fogo, né? Por isso que eu não gosto de homem, eu não gosto de mulher. Porque mulher é fogo também. Mas mulher fala na lata, né? Agora o segredo dele. Quem quer dois mil reais? Dois mil. Agora tá na hora de ele revelar o segredo. Ela vai revelar pro noivo. O segredo tem a ver com o buquê de... Ó, tem a presta atenção. O segredo tem a ver com o buquê, tem a ver com o véu de grinaldo e uma gravata. Porque a gravata usa o noivo. O véu usa a noiva. O buquê, a noiva joga, né? Vou dar dois mil pra quem acertar. Mas agora eu vou dar mil. Vou começar... Duzentos reais, dá duzentos aqui. Dá duzentos. Você tá pronta pra revelar o segredo? Tô pronta. Tem certeza, minha amiga? Absoluta. Então vocês vão ver o que vai acontecer aqui hoje. Ai, 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 ai. Quem sabe, quem sabe? Quem falou aqui que levantou o braço? Alguém? Duzentos reais? Ninguém? Ninguém? Então ela vai revelar agora. Tá pronta pra revelar? Sim. Segura aqui o dinheiro. Segura aqui o dinheiro. Segura o dinheiro. Que agora o bicho vai pegar. Olha o que ela... Ninguém ia adivinhar mesmo o segredo. Nem que quiser. Presta atenção, o que essa Rosimir Rosimir, entra aqui Rosimir Bom dia Rosimir Prazer te conhecer Senta aqui Rosimir Rosimir, você está ouvindo a conversa que eu estou tendo com o casal? Sim, está ouvindo Você é mãe? Sou mãe, de cinco filhos De cinco filhos E você quer revelar um segredo para o seu, para a sua filha? Isso A Graziella Apesar de ter cinco filhos, eu preciso revelar algo para a Graziella Porque automaticamente eu vou estar revelando aos outros Devido a Graziella, ela é mais próxima a mim Eu me dou bem com ela Mas filhos, sabe como que é, né João? Eles crescem, eles têm a família deles E acaba deixando a gente um pouco de lado A Graziella é casada? A Graziella é casada também A Graziella dos cinco filhos, ela é qual? Última, penúltima, primeira? A Graziella é a terceira, a do meio Você tem certeza que você quer revelar isso? Tenho Graziella, pode entrar aqui, Graziella, pode entrar Bom dia Bom dia, João Prazer de conhecer, Graziella Que isso mãe, que decepção Pra que me trazer aqui? Por que decepção, Graziella? Mas em casa você tem tempo pra me escutar? Tem, eu tô na sua casa todo dia Ô filha, mas você tem sua filha, você tem seu marido Mas eu te dou atenção Eu falo com você, eu converso com você todo dia A gente conversa tão bem Às vezes a gente quer conversar algo sozinha, Grazie Graziella, a gente não tem tempo pra isso O que que você tem que falar pra mim? Porque em casa tá sempre todo mundo junto Sabe? Você não presta atenção Não, não precisa disso Graziella, se eu chamasse você pra falar comigo sozinha em casa Graziella, você ia falar pra mim Mãe, hoje não dá Hoje eu tenho que levar a Vitória no pré Mas ela tem cinco anos Você também quer comparar uma atenção Não, não é questão de comparar, Graziella É que mãe também precisa de um pouco de tempo maior Você concorda? Eu te escuto tudo o que você tem pra falar Sim, você escuta, mas não é o suficiente Pra mim é E eu sei que aqui você vai ter que me ouvir Você entendeu? Não precisava trazer Graziella, não é um segredo fácil pra uma filha ouvir Não é segredo fácil pra uma mãe revelar E olha, só pra você ter uma ideia Tem a ver com o tamanho desse painel João, não precisava Não sei, aí você tem que perguntar pra sua mãe Sim, precisava Eu acho o seguinte, cada um tem uma postura Não sei porque realmente ela vê o programa Eu acho ótimo ver o programa Porque o programa é bom Ouvir um relacionamento Que às vezes... Mas a gente tem um relacionamento bom em casa, João Eu sei, mas eu tô dizendo Mas é bom porque ela vai dar um exemplo pra pessoas Muito sério Agora, não sei como é que você vai encarar isso Aqui tem a letra O Aqui tem a letra R Deixa eu ver aqui Aqui não tem letra Aqui tem a letra O O, R, O Quem já sabe a palavra? 100 reais Você sabe? Daqui 100 reais Não tô entendendo Você vai entender Sabe? Seguro 100 reais Qual é a palavra que começa com a letra O E termina com a letra O? Orgulho Orgulho Vamos ver se é orgulho Vamos ver se é orgulho Bom, vamos então A letra C São sete letras Vamos ver Começa com a letra C P A primeira letra Mãe, eu tô bem Eu só quero entender Letra A Quem sabe a palavra? A gente sempre foi tão amiga A gente vai vir aqui Começa com a letra P Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Vamos ver se é 108 Não tem Não tem Qual é a palavra Com sete letras Que começa com a letra P Termina com a letra A Ninguém sabe? Vamos lá então Perderam a chance de ganhar 100 reais É facílima Pre Si Za Precisa o que, João? Orgulho e precisa Você não sabe de tudo o que eu preciso Eu tô entendendo Você não sabe de tudo o que eu preciso Se a gente tira tudo Atenção Vamos a letra E Aqui a primeira não tem Eu sei que as vezes eu me meto na sua filha A segunda letra D Auditório de casa Porque eu sou tua mãe Você tá entendendo? Eu tô discutindo Então você não sabe Um dia você vai se meter na vida da sua filha Um dia você vai ver Que você também vai precisar de alguma coisa Rosemir Você quer rebelar mesmo? Sim Muito bem Então vamos lá A letra E Tem a primeira letra D Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Tem a letra C na palavra E I São todos os dias L Anos de dedicação D F D F C Difícil Difícil A primeira palavra Precisa A segunda Orgulho A terceira Difícil A gente se orgulha Quem sabe o segredo Eu tô agora Ensinando e lutando Como eu fiz Grazi Hoje vocês são formados Mas como eu lutei Pra ver uma formação de vocês Letra F Hoje eu vejo A letra F Não tem nada na primeira Tem na segunda A terceira letra N Depois Nós A última letra Da palavra É com S Quem já sabe Vamos ver Consideração A gente tem de monte Pra nossa senhora É assim Esse painel Ele revela assim Vários sentimentos Quem sabe a palavra Contas É o que mais eu paguei Contas É o que mais eu paguei Contas Não precisava de nada Isso é o que mais eu preciso Contas É o que eu mais tenho A letra G A letra G É tudo que eu tenho Hoje em dia É contas Não tem nas duas primeiras Quadradinhos Não tem no terceiro Mas começa aqui Começa com a letra L Depois Não tem aqui Não Mas tem aqui É uma palavra com Uma, duas, três, quatro letras João, eu não tô entendendo Qual é? Contas 100 reais Difícil Vai vendo Ô Graziado Você vai entender Vocês estão mais discutindo Do que prestar atenção A mãe e filho A filha tá indignada Qual é a palavra? Leva Leva Vamos ver se você leva Vamos ver Contas Difícil Orgulho Precisa Lu Errou Não podem mais Só falta uma letra É Luta Que é o que mais eu fiz na vida Luta Precisa Orgulho Difícil Contas E luta Na primeira não tem um quadradinho Na segunda já tem um quadradinho Começa com a letra F Tem a letra L Tem a letra A Já não tem mais nenhuma É uma palavra com uma, duas, três, quatro, cinco letras Ó Filha Agora é o segredo Ela vai ter que revelar o segredo Precisa Segura aqui Olha só uma coisa Ô Rosemir O segredo que a tua mãe vai te revelar Graziella Tem a ver com precisa Com orgulho Difícil Contas Luta E filha Você é a filha Tá pronta pra revelar o segredo pra tua filha? Estou pronta É você vai ter que revelar agora Tá pronta mesmo? Estou pronta Pode revelar Eu vou ficar de pé, pode ser Do jeito que você quiser Grazie É... Eu sei que assim Como você conhece a história da mãe E... Você conhece todas as lutas que eu passei Só que eu estou passando por uma dificuldade financeira Grande no momento Por que a senhora não falou que está passando dificuldade? E eu não quero deixar o meu curso de administração Que eu estou quase terminando Mãe, você tem cinco filhas E por esse motivo eu estou catando papelão nas ruas Como assim você está catando papelão nas ruas? É a forma que eu encontrei Porque eu não quero depender de filhos Mãe, você tem cinco filhos? Porque eu nunca dependi de ninguém A senhora não precisava Mas eu não quero depender de vocês A senhora não precisa Eu não quero ficar pedindo graça A gente vai ajudar a senhora A senhora não precisa catar papelão na rua Eu quero terminar meu curso Mas a gente ajuda a senhora Porque trabalho pra mim não é vergonha Você tem cinco filhos, você tem um marido Sendo um trabalho honesto São seis pessoas que vão te ajudar Graziella, você sabe que eu faria Qualquer tipo de serviço É um trabalho honesto Sim, João Mas ela tem cinco filhos Eu só quero terminar meu curso Peraí Peraí O que a tua filha está querendo dizer Ela não está contra Ela não está falando de nenhuma discriminação Ela não está Jamais, João Ela só está simplesmente Mas eu sou discriminada por várias pessoas Por esse motivo Não deveria ser Então eu tenho receio Então eu tenho receio dos meus filhos também São seis pessoas que podem estar ajudando ela Mas não deveria ser discriminada É um trabalho honesto Sério Com certeza Como qualquer outro Agora o que a tua filha está tentando fazer O que ela está tentando te explicar Que você poderia evitar de se expor Dessa forma Com certeza, João Porque ela poderia te ajudar Ela disse isso Mas você está dizendo São cinco filhos e o marido dela Eu gosto de ser independente Eu não gosto de pedir para os meus filhos É uma atividade profissional Como qualquer outra Eu tenho orgulho Que tem que ser respeito Eu tenho orgulho Porque eu cato papelão Para terminar meu curso de administração Como que ela vai? Eu sei que você A gente sabe que você é uma pessoa correta Séria E não tem nenhum tipo de problema Em fazer esse tipo de trabalho E é um trabalho sério Como qualquer outra Não, não tem Agora só que é o seguinte Agora eu vou te dar um toque O tom que você fala as coisas O tom que você fala Parece Não é o caso Mas parece Que o tempo inteiro Você está pedindo Que as pessoas tenham pena de você E você não quer ter pena É porque eu tenho medo Do julgamento da minha filha Mas deixa eu Mas é o tom É por esse, esse tom É porque eu tenho medo Do julgamento de qualquer um dos meus filhos Rosimir, Rosimir, Rosimir Rosimir, Rosimir Ela não dá para ajudar Eu não suporto ser julgada por eles Rosimir, Rosimir Escuta Quer que eu diga uma coisa para você? Se algum filho teu Se algum filho teu Tiver vergonha de você Ele não merece que você seja a mãe dele Ponto Entendeu? É isso que eu estou te dizendo Você é uma mulher de muito brilho Pato, mano Pelo amor de Deus Se algum filho Ela tem medo Ela tem acreditou E não temos, João Nós estamos em cinco E o marido dela Ok, mas deixa eu te falar A tua mãe está dizendo assim O meu medo Olha o tom O meu medo é que os meus filhos Tenham vergonha de mim Se tiver, dane-se os filhos, meu Não merece a mãe que tem E você está reconhecendo que não tem vergonha Ótimo, parabéns para você Não tenho, João Você é uma mulher também de brilho Pronto É isso Estou tentando explicar isso Se eu estiver equivocado, me perdoe Mas eu penso assim Está pronta para revelar o segredo? Sim, João Ninguém adivinha o segredo É agora, está pronta? Sim, João Ninguém sabe, né? Dois mil, ninguém sabe Olha o que ela vai revelar mais antes E esses aqui vão casar Será que vão mesmo? Presta atenção Um casal Casados há oito anos Dois filhos Um de quatro e um de seis anos Estão separados seis meses Sabe por quê? Porque a Thaís A mulher do Pablo Que não é o Pablo Picasso É o Pablo só Mulher Traiu o marido Com o melhor amigo do marido O marido dela O marido dela tem um amigo O melhor amigo do marido Ela foi lá e traiu O marido com esse homem Com o amigo do esposo Do marido dela Deu para entender? Ela traiu o marido Traiu o marido Simplesmente Nada mais Nada menos Que com o melhor amigo do marido É mole? Presta atenção Acompanhe que é polêmico E emocionante Que é a história com a Kelly Acompanhe Bom dia, João Hoje eu estou aqui Na casa da Thaís João, eu vim conhecer Um pouquinho melhor A história desse casal Thaís e Pablo Eles ficaram casados Por oito anos E estão separados Há seis meses Por conta de uma traição Vamos conhecer melhor A história desse casal Agora Thaís, tudo bem? Há seis meses atrás Você traiu o seu marido Com o melhor amigo dele Conta pra gente Como que foi essa traição Como que ela aconteceu Como ele era muito somente Ele tinha um amigo De longa data Que ele pedia pro amigo dele Vim aqui até minha casa Pra ver se eu e meus filhos Tava bem Se tava precisando de alguma coisa Você ficava muito sozinha, Thaís? Ficava muito sozinha Porque ele ficava dias fora E quando ele não tava viajando Ele tava aqui em São Paulo E ele trabalhava muito Não tinha tempo pra família Isso é uma coisa que, óbvio também Deveria te incomodar Sim, incomodava muito Porque esse é o caso É pra mim ter a minha família unida Sempre com o meu marido Pra gente fazer Atividade com as crianças E nunca ele tava presente em nada E a gente foi se aproximando muito Foi conversando Até que rolou Que a gente acabamos ficando Vocês se encontraram por três meses Em algum momento desses encontros Vocês pensavam Ou em falar a verdade pro Pablo Ou em acabar Em terminar e não ficar mais juntos Vocês conversavam sobre isso? Aí a gente chegava até a conversar Por mim, a gente Eu não contaria pro Pablo Porque eu não queria perder minha família Mas por ele Ele contaria sim Ele queria ficar comigo Porque ele já tava apaixonado Se apaixonou por... Se apaixonou por mim Ele queria contar pra todo mundo já Pra gente começar uma nova vida Eu e ele Só que eu não permitia ele fazer isso Como que o Pablo descobriu essa traição? Ele descobriu porque o amigo dele Tava muito apaixonado por mim Ele viu que eu não queria algo sério com ele Ele deixou uma carta com a mãe dele Pra mãe dele entregar pro Pablo E foi viajar e sumiu Ela entregou? Ela veio aqui na minha casa Entregou pro Pablo O Pablo leu todinha a carta Ele ficou inconformado Ele chorou muito Me xingou Falou que porque eu fiz isso com ele Que não aceitava Porque era duas traição Quanto do amigo dele Quanto a minha Ele não deixou me explicar Porque também não tinha uma explicação, né? E arrumou as coisas dele Foi embora e nunca mais voltou Thaís, você já passou o endereço De onde o Pablo tá morando E a nossa produção vai tentar Entrar em contato com ele Não te prometo que a gente vai conseguir Levá-lo até o palco Mas nós vamos tentar E eu te desejo boa sorte É com você, João Muito bem, Kelly Thaís, entra aqui, por favor, Thaís Bom dia Prazer te conhecer Senta aqui, Thaís Tudo bem com você, Thaís? Tudo bem, João Thaís, é o seguinte Eu não tô aqui pra te julgar Não tem, ninguém tem esse direito Ninguém tem esse direito Questionar nós podemos Tanto que você tá aqui Eu digo sempre isso Me diga uma coisa Como é que você Você tem dois filhos, não é isso? Tenho dois filhos São meninos ou casal? Dois meninos Dois meninos Um de quatro e um de seis anos Isso É isso? Agora o seguinte, Thaís Você se relacionou Está seis meses separada Sim, seis meses Você se relacionou Com um amigo do seu marido Como foi isso? Como é que aconteceu essa situação? Então, João Foi dessa tal maneira O meu marido Meu ex-marido, né? Você que eu tô te ouvindo Pode falar Ele trabalhava muito Era garçom, né? E viajava muito Quando ele não tava trabalhando De garçom Ele fazia outros bicos por fora E viajava E ele pediu Pro amigo dele Que desde a infância Que é amigo dele Ficar passando na minha casa Todos os dias Pra ver como eu tô Se tô precisando de alguma coisa Meus filhos E nessa que ele Ficava passando na minha casa A gente acabou se envolvendo Né? E a gente tomava café junto Ele ia de manhã lá Levava pão Pra gente tomar café E a gente começou a conversar E ele começou a ser carinhoso Comigo Como eu tava numa carência Muito grande Que o Pablo Não ficava mais em casa E o Pablo tava morno, né? Tá na cama comigo E ele falou que Ficava com as mulheres Tudo Falou isso pra você? Falou que ficava O teu ex-marido Falou pra você? Não, o amigo dele Falou que ficava com as mulheres Que as mulheres Fazia carinho nas mulheres Que era carinhoso Com as mulheres E eu tava nessa carência E eu acabei Me apaixonando por ele Pelo amigo dele? Pelo amigo dele E quanto tempo você ficou Com o amigo dele? Três meses Você foi amante dele Três meses? Fui amante dele Três meses E o teu marido descobriu como? Porque esse amigo dele Se apaixonou por mim E ele queria contar tudo pro Pablo Só que aí eu falei que não queria Que ele contasse pro Pablo Que eu queria permanecer com o Pablo Aí ele não gostou, né? E chegou na mãe dele Escreveu uma carta E falou pra mãe dele Entregar pro Pablo Aí assim que o Pablo Chegou de serviço A mãe dele foi lá na minha casa A mãe de quem? Mãe do Pablo? Não, a mãe do amigo dele A mãe do amigo dele Chegou Que conhecia o Pablo Isso, conhecia o Pablo E chegou lá na minha casa Entregou a carta pro Pablo E lá tava escrito tudo Que a gente tinha ficado Três meses Que ele se apaixonou por mim E queria dar um tempo E queria ficar comigo Só que eu não queria E ele decidiu revelar pro Pablo Tudo isso Então ele pode ter outra já Será, João? Já aconteceu aqui Posso abrir a porta? Pode abrir Tudo pode acontecer E se tiver Ele pode entrar e dizer coisa Que você não vai gostar Se tiver Eu vou arriscar, João Eu venho aqui pra isso Eu acho que ele não tá aí Mas posso abrir? Pode abrir Posso abrir a porta? Pode abrir Produção, vamos ver se o Pablo tá aí Se tiver, não sei Pode abrir a porta Pablo, bom dia Bom dia, João Tá bom, meu irmão? Ó, senta aí Vou te contar uma coisa Me surpreendeu Nossa, coragem Vim aqui Pablo, você sumiu do mapa, meu? É, João Tem que dar um tempo, né? Descansar um pouco a cabeça Mas nem o Círio não vê? Mas nem o Círio? Não, matou a vontade ali nas fotos, João Mas o Círio não tem culpa, meu irmão Mas foi uma situação muito difícil Eu sei Fala perto do microfone Eu sabe Foi uma situação muito difícil pra mim Acredito Então, ali pra mim Como eu fiquei sabendo da situação Né? Porque vindo do serviço Como eu tava ali fora escutando ela Né? Eu vindo do meu serviço Você ouviu então o que eu falei? Eu descansava Tava ouvindo o senhor falando sim Não, o senhor não Você João Tava ouvindo você falando Ah Aí o que acontece Semana, semana Segunda, segunda trabalhando Né? Não podendo dar aquela assistência Total pra família Merecida Mas, além disso, indo buscar o dinheiro, né? Claro Sustentar a família Aí eu, no descanso, na minha casa Chega a mãe do meu amigo Num desespero danado Fazendo um barraco na frente da minha casa E eu sem entender o porquê E me deu uma carta me xingando de todos os nomes Né? E eu sem entender nada Ela me deu a carta e saiu andando Né? E me xingando falando que eu era o culpado do filho A mãe do Pablo A mãe Não, eu sou o Pablo Não, o Pablo é o Mãe do Rapaz Isso, a mãe do rapaz A mãe do rapaz Né? Que era meu amigo de infância Me xingando na porta da minha casa Então a mãe dela A mãe dele te conhece desde pequeno Me conhece Era amigo de infância Ela jogava videogame Brincava tudo ali E uma amizade até mais do que o irmão Bom É o seguinte, Pablo Taís Oi É a sua chance É aquilo que você falou pra mim Antes de abrir a porta ali Sem saber se o Pablo tava aí Agora você tem que dizer Tudo aquilo que você disse pra nós aqui É pra ele Convencer ele Não a nós Nós não temos nada a ver com isso Você tem que convencer o Pablo A cabeça do Pablo Não a nós Eu vou convencer, João Não sei Você conversa Nossa, tem que ter muita coragem Então, meu amor Eu chamei você aqui pra te pedir perdão Pedir ajuda pra produção E eu quero que você perdoa Que você vê só os nossos melhores momentos Que a gente passou A gente tem dois filhos lindos Não, eu te entendo um pouco Mas você tem que ver Mas você trabalhava muito, Pablo Não traiu só uma vez Você trabalhava muito, meu amor Foi amizade E eu vou continuar trabalhando Continuo no mesmo emprego Sim, mas agora eu entendi Eu sei Eu perdi minha família Eu perdi minha família agora Eu sei Agora eu tô sentindo Não é só eu que tô sentindo É eu e seus filhos Já tem seis meses Que você não vai na minha casa Ver seus filhos Entendeu? Você tem que ver esse lado também Eu sei Mas minha mãe vai Fala com meus filhos Sua mãe não é pai deles Entendeu, Pablo? Então, eu vim aqui te pedir perdão Eu vim te pedir perdão Não vim discutir com você Eu quero te pedir perdão Eu quero que você volte pra casa Porque a gente tá sentindo Muita sua falta Eu quero que você volte Porque a gente tem planos A gente já tava construindo A nossa casa Você sabe que Tanto quando a gente lutamos Pra gente conseguir esse objetivo Eu peço perdão Porque eu errei E não vou falar Que a culpa não é do seu amigo E nem sua A culpa foi minha Porque quem não queimou na vida? Porque é igual eu explicava novamente Foi duas traições Pra um coração só Eu te entendo Eu te entendo, meu amor Quanto eu perdi uma amizade Quanto eu perdi minha família Foi onde mais doeu Então, eu também Depois que Depois que aconteceu tudo Eu fiquei sozinha em casa com os meninos Eu percebi O quanto que eu te amava Opa, eu tenho absoluta certeza Pra você ter vindo aqui Você deve ter uma opinião formada Ou um sim ou não Ou volta pra família ou não volta Você deve ter uma opinião formada Eu sinto que você tá Irredutível Mas você vai ter que dizer Mas também Diz se quiser Ninguém é obrigado Ninguém obriga você a nada O programa não obriga a nada Mas Você deve ter uma Um Alguma 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 ideia formada na tua cabeça Não tem? Tenho, tenho sim Ok Ok, imagina Então, pensa direitinho Mas Muita coisa é família envolvida Então, é só família Então, por isso você tem que pensar Que você tem que me perdoar Você não foi numa baladinha Me dá mais uma chance Com meu amigo Me dá mais uma chance Eu tô te pedindo uma chance É Tô te pedindo nada mais Uma chance É difícil Eu errei Estou aqui na frente de todo mundo Pedindo perdão pra você É difícil, João Você passar por uma situação assim Com a esposa ainda Envolve um amigo Mas o mais do Você fica ali sem Olha, o amigo Sem um Mas, João Ele tinha que ter confiança Hoje, hoje pra mim Já não é mais meu amigo Porque se fosse amigo mesmo, João Não tinha Exato Eu ia dizer exatamente isso Você não tem nem que Citar essa palavra amigo Isso Porque amigo Não é a palavra Que você pode Denominar A um camarada Que fez isso Que fez isso Bom Não pode Agora O problema da sua mulher Eu não sei até que ponto Existe um envolvimento emocional De amor De situação de perdoar ou não É muito É subjetivo O que pra uns é bom Pra outros não é É uma família, né Dois filhos Agora Você vai ter que se posicionar Ou sim ou não Com ela Com os filhos Mesmo que você não volte pra ela As crianças não tem culpa de nada Você tem que ver os filhos Porque os filhos vão sentir sempre a falta do pai Agora ela tá dizendo que se arrependeu E quer você de volta Quero ele de volta Ah, ainda tem o O seu segredo, né Mas você tem ciência Você vai dizer o seu segredo Então, vamos O seu marido O seu futuro marido João Lúcio Você quer casar com ele? Quero muito Bom, mas antes Tô aqui Então, aqui com a Thaís e o Pablo A Thaís Que, infelizmente Num momento aí De Não pensou De carência, João Sim, de carência Não vou usar essa palavra Por carência Repeti as palavras dela Por carência Trai o marido Você foi errado Eu disse que queria levar seus amigos lá Pra ver se eu tava bem Pra que vigiar eu? Você também não confiava em mim, então? É difícil, mano É uma situação muito difícil Você quer, mas você tá sendo orgulhoso Você sabe que você quer Não é orgulhoso É orgulho Eu quero minha família de volta Então volta É, então, que você não perdoa Dá uma chance pra ela, então Eu Aí eu vou dizer que Eu vou dizer o que ela falou Tirar o orgulho de lado, né? É difícil É, é orgulho Porque o orgulho não leva a nada É difícil É a situação assim Você ama ela? Que é só pra Você ama? Você a ama? Eu a amo, João Então Amo, amo sim Vai ficar sofrendo? Vai desmartirizar? Amo sim Foi seis meses ali Só em casa Trabalhando Voltando pra casa Chorando Pra sua família Pros teus filhos E dar uma oportunidade De ela começar do zero Como ela falou É que tem que mudar Me perdoa Me perdoa Ela tem que mudar, né? Você tem que me perdoar Eu pensei Eu também pensava Confiar Ela tá dizendo que vai mudar Preciso Eu vou mudar Você tem que confiar em mim novamente Vamos começar do zero Eu sei que não vai ser fácil Mas não é impossível E aí, Paulo? Eu aceito, João Voltar, dar uma Segunda chance Vai lá Abraça teu marido Olha Cara tá Ele ainda tá Capuga atrás da orelha Mas a oportunidade É importante Foi o que ela falou Vamos começar do zero Começar do zero, hein, meu? Sim, João Sim Ele é um cara Gente boa, hein? É, sim Eu tô vendo que você não é Mas ele é um cara Gente boa Eu sou sim, João Agora, por favor Mantenha, né? Uma situação Que esse casamento Você tem dois filhos Oito anos de casal Começa do zero Vamos começar do zero Muito obrigado, João Amém Obrigado eu Vai com Deus, irmão Bom trabalho Boa saúde Faz que nem essa lá, tá? Obrigada Bom, agora que eu quero é Quem sabe o segredo da noiva pro noivo Quem sabe? Dô três mil reais Três mil Natal gordo, hein? Ei, Natal gordo Hã? Vai o quê? Arrisca de novo Esquece Esse vídeo que tá esperando não é dele Não é dele? Como é que você sabe? Que eu acho Errou! Agora ela vai revelar o segredo Ele ainda tá rindo aqui Ele ainda não sabe Ele tá pensando que é uma pegadinha Ele vai tomar um susto Eu só vou dizer uma coisa aqui De todos os segredos aqui que foram falados Teve uma pessoa aqui Da plateia Que falou uma parte do segredo Pra ganhar o dinheiro Tem que ser o segredo inteiro Quase acertou Mas errou Então eu falo Qual é o segredo? Aí a pessoa Tem que dizer o segredo Mas não fala o segredo inteiro Não é o segredo Correto? O segredo é o segredo Tá pronta pra revelar o segredo? Sejam, estão prontas Pode revelar o segredo pro seu marido Pro seu noivo, futuro marido Não sei se vai casar depois dessa Mas vamos lá Eu preciso muito falar pra você em rede nacional Porque não tinha como conversar com você antes Porque eu sei como que você é Então eu preciso muito conversar com você em rede nacional Por isso que eu vim aqui O João Kleber falar com você E o segredo que eu tenho pra te contar É que eu quero muito No meu casamento Eu quero muito o desejo de você casar de noiva E eu de terno e gravata Jamais Você casa? Caso nada Você não casa de noiva? Mas é o meu sonho casar Mas por que você... A minha pergunta Por que você pensou assim? É um fetiche meu É um fetiche seu? Isso Você quer que o teu noivo... Já pensou? O noivo ia ser... Espera aí um pouquinho Silêncio um pouquinho Silêncio Agora... Tinha que ser no meu programa essas coisas É assim O cara... Porque novamente é o noivo Fica esperando a noiva, não é? O noivo No altar Pera aí O noivo no altar De noiva Maquiado Batom E aí toca a música A noiva entra de terno e gravata Já pensou que maravilha? É coisa nova Então é o seguinte Então aqui vem cá Bota aqui vem cá Bota em mim aqui Bota em mim aqui Bota em mim aqui Bota em mim aqui Bota em mim Vamos lá Vai lá Você não vai casar nunca meu Você não vai casar nunca Bota o contrário Bota o contrário Vai coisinha Deixa do meu jeito Deixa do meu jeito Aí eu não tá assim Tá aqui o boquete Espera da noiva Espera da noiva Jamais Caiu Pega o boquete Vai casar de noiva Vai não? Ai 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 Quer dizer então você não casa Não caso Então você não casa Então vai por ali Vai por ali Um casamento que não deu certo Obrigada Júlio Não vai mudar de ideia? Não jamais É? Você quer casar de... Você quer que o noivo Se festa de noiva? Isso mesmo Beleza Que beleza Obrigada Júlio Eu vou te contar uma coisa Aqui tem de tudo nesse programa Esse programa eu vou te contar Ai Jesus Sabia minha senhora? Cuidado hein E você? Qual é a sua fantasia? Qual é a sua feitiche pra casar? Eu vou até sair de fininho Porque vai sobrar pra mim Tchau Brasil Até segunda Até segunda